Na noite desta quinta-feira, famílias tradicionais da capital com descendência libanesa se reuniram em jantar beneficente para ajudar o Instituto de Teologia e Ensino Superior da Amazônia, onde são formados os padres da Arquidiocese de Manaus. Os padres são gente humilde, que vem do interior e tem um custo. Eu ajudo para a formação da escola de teologia. O evento beneficente acontece há 25 anos e é passado de pai para filha. Meus pais naquela altura faziam sacolas básicas para os pobres. Depois que eles faleceram, eu vi que precisava a gente fazer uma obra social.